Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do IFBA, da Bahia, e respondendo algumas questões do Cefete Minas Gerais, que é a banca organizadora. Então, bora lá, dentro do tema língua portuguesa, vamos responder mais algumas questões. O texto de Mário Quintana foi escrito antes do novo acordo ortográfico, então é o diálogo ultra rápido. Eu queria propor-lhe uma troca de ideias, Deus me livre, ok? Então, esse é o texto do Mário Quintana. A propósito das mudanças ocorridas na grafia das palavras, avalia as seguintes afirmações. 1. Há um emprego do IFEM em locuções de qualquer tipo, com exceção dos nomes de plantas ou de animais. Portanto, a forma correta de grafar a expressão Deus me livre é usando o IFEM. 2. Sabe-se que na formação em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S, estes últimos devem ser duplicados, ou seja, a forma correta passou a ser ultra rápido. 3. Não há mais acento gráfico nas vogais E e O, semiabertas dos ditongos EI e OI, quando em sílaba tônica de palavras paroxítonas. Assim, a palavra ideia deixa de receber o acento. 4. Emprega-se o acento circunflexo sobre a vogal tônica, semi-fechada do verbo POR, pois distingui-la da preposição POR, assim como nos verbos formados a partir dele como PROPOR. Ok, pessoal? Então, vamos à questão. A propósito das... Desculpe. Está correto apenas o que se afirma em A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1, 2 e 4, D, 2, 3 e 4 e E, 1, 3 e 5. Pois bem, pessoal, pausem o vídeo e respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, então, o gabarito é a letra B, pessoal. Então, a letra B está correta. Vamos ver, então, analisar aqui por que a 1 está errada. Então, ela fala o seguinte. Segundo o novo acordo ortográfico, não se emprega hífen nas palavras compostas que apresentam o elemento de ligação. Isso significa, então, que dia a dia, passo a passo, dona de casa, pé de moleque, dor de cotovelo, cão de guarda, mão de vaca, fim de semana, meio de rede, quartas de finais, disse-me-disse, não me toques, Deus me livre, perde e ganha, papai e mamãe, vai e vem, deverão ser grafados sem hífen. Então, existem exceções, que é a água de colônia, arco da velha, cor de rosa, azeite de dendê e bálsamo do Canadá. Já nas locuções substantivas, que representam denominações botânicas e zoológicas, emprega-se hífen, copo de leite, laranja de umbigo, canário da terra e João de barro. A 2 está correta porque, quando um prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com r ou s, não se emprega hífen e duplica-se essas letras. Exemplo, contra-regra, pseudo-sábio, semi-reta, ultra-romântico, mini-saia e ultra-rápido. A 3 também está correta, porque paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica, a mais forte, é a penúltima. Nas palavras paroxítonas, não se acentuam os ditongos abertos, ei e oi. Exemplo, geleia, centopeia, androide, joia e ideia. Os ditongos abertos, el, ei e oi, continuam sendo acentuados nas palavras oxítonas. A oxítona são as palavras cuja sílaba tônica, a mais forte, é a última. Exemplo, cowboy, troféu e pastéis. E a 4 está errada, por quê? O acento diferencial é empregado para diferenciar a forma verbal pode. Terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo, da forma verbal pode. Terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. E para diferenciar por, infinitivo do verbo por. Esse acento não é empregado nos verbos formados a partir dele, como propor, por exemplo. Ok? Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão. A questão se refere à imagem a seguir. Então, temos um texto. Minha mulher me perguntou por que eu falo tão baixo em casa. Eu disse que é porque tenho medo do Zuckerberg estar nos ouvindo. Ela riu, eu ri, a Siri riu, o assistente do Google riu. Tendo, por base, o emprego da palavra por quê no texto da imagem, avalie as afirmações a seguir. 1. Na segunda frase do texto, a palavra por quê foi empregada por se tratar de uma pergunta indireta. 2. No primeiro período do texto, o correto seria escrever por quê, pois está subentendida a palavra motivo. 3. A palavra por quê, no segundo período do texto, está incorreta, pois ela é um substantivo e, por isso, deveria ser escrito com acento. Então, a questão é a seguinte, está correto apenas o que se afirma em A1, B2, C1 e 2, D2 e 3. Então, pessoal, pausem e respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, gabarito, letra B. Então, a questão de número 2 está correta. Ok? Então, vamos analisar aqui por que que está. Então, assim. 1. Está errada por quê? Porque no segundo período do texto, a palavra por quê integra uma frase declarativa afirmativa. Então, pergunta indireta ocorre no primeiro período do texto. Declaração com intenção interrogativa, ok? A 2 está correta por quê? Porque o termo por quê é formado pela preposição por e pelo pronome interrogativo o quê, equivalendo à expressão por qual motivo. Portanto, a palavra motivo é subentendida. Esse termo integra uma pergunta indireta, isto é, declaração com intenção interrogativa. Pergunta sem ponto de interrogação. Então, está correta. E a 3 está errada por quê? A palavra por quê junto está correta e consiste em uma conjunção de valor causal, ok? Bora lá fazer apenas uma revisão aqui dos porquês juntos, separados e com acento. Então, por quê junto? Conjunção de valor causal, subordinativa, adverbial ou de valor explicativo, coordenativa. Por quê separado, preposição por mais pronome interrogativo o quê, equivalente a por qual razão ou por qual motivo. Forma perguntas diretas com ponto de interrogação ou indiretas sem ponto de interrogação. Por quê junto com circunflexo, substantivo, derivação imprópria, equivalente a motivo ou razão. Por quê separado com acento circunflexo, preposição por mais pronome interrogativo o quê? O acento circunflexo ocorre quando o termo antecede ponto final, o ponto de interrogação ou ponto de exclamação, equivalente a por qual razão ou por qual motivo. Forma perguntas diretas com ponto de interrogação ou indiretas sem ponto de interrogação. Ok pessoal, então a próxima questão vai ficar para o próximo vídeo, um abraço, até a próxima.